O Santo de hoje nasceu no final do século III da Era Cristã, na região que era chamada de Ponto, que ficava no norte da Ásia Menor. Trata-se de uma região onde hoje em dia fica a Turquia. Teodoro era um soldado do exército romano que era muito conhecido pela sua bravura, pela sua coragem, pelas suas habilidades em relação ao serviço militar. Ele, além disso tudo, ele se destacava por duas coisas em particular. Pela beleza física, que chamava muito a atenção, e também pela grande caridade para com os pobres. Ele era muito generoso nas esmolas, ele tinha uma compaixão muito grande em relação àqueles que sofriam, aos marginalizados, era realmente uma coisa muito tocante. E no campo militar, como ele tinha todas essas qualidades, ele foi subindo gradualmente na hierarquia, até que se tornou um comandante militar importante no Império Romano e foi enviado para a cidade de Heracleia. E ficou ali, de fato, como um comandante militar, o grande líder militar daquela cidade. Nessa época em que ele estava em Heracleia, o Imperador Romano intensificou a perseguição aos cristãos. Nós não sabemos exatamente quando Teodoro se tornou cristão, se ele já nasceu numa família cristã, ou se ele se converteu ao longo da vida. O fato é que, quando o Imperador Romano intensificou essa perseguição aos cristãos, ele já era cristão e ele ficou muito incomodado com aquilo e decidiu, de fato, enfrentar a fúria romana para defender a sua fé e defender os cristãos que eram perseguidos. Então, ele foi muito ousado na sua iniciativa. Ele chamou o Imperador, convidou o Imperador de forma solene a visitar a cidade de Heracleia, que ele comandava. O Imperador foi, lá foi recebido com toda a pompa, pela população, pelas pessoas em geral. E, antes do Imperador chegar, Teodoro fez o seguinte, ele reuniu todas as imagens de divindades romanas que ele conseguiu, porque era muito comum também, quando o Imperador visitava um local, aquele local oferecia muitos sacrifícios aos deuses romanos. Então, Teodoro reuniu tudo o que ele pôde de imagens e guardou na sua casa. Quando o Imperador chegou em Heracleia, ele convidou o Imperador para visitar a sua casa e, ao chegar lá, ele destruiu todas as imagens dos deuses romanos em frente ao Imperador e disse que iria distribuir os restos, porque essas imagens, muitas delas eram fabricadas com material caro. Então, ele disse ao Imperador que iria doar o material que tinha sobrado para os pobres. O Imperador, claro, ficou furioso, imediatamente mandou prender Teodoro. Ele foi torturado de forma muito cruel e, no fim das contas, foi condenado à crucificação. O Imperador mandou que ele fosse crucificado, ele passou a noite inteira na cruz, agonizando. E, na manhã seguinte, quando os soldados foram pegá-lo, ver como é que ele estava, eles viram que Teodoro estava vivo, estava fora da cruz e sem nenhum ferimento no corpo. Obviamente, um milagre. Alguns soldados se converteram e muitos que souberam da notícia acabaram se convertendo a partir desse sinal extraordinário. Depois, Teodoro ainda foi ao encontro do Imperador com a esperança de que o Imperador, vendo o milagre, se convertesse e desistisse de matar Teodoro. Mas, não foi isso que aconteceu. O Imperador foi persistente na sua vingança e condenou Teodoro à decapitação. E foi dessa forma que Teodoro se tornou um mártir da igreja. Foi martirizado por volta do meio-dia, no dia 8 de fevereiro do ano 319, sendo considerado já há muitos séculos como o padroeiro dos militares. As pessoas, em geral, os cristãos, já passaram a venerá-lo como santo em Marte. Praticamente, logo depois da sua morte, ele inspirou muitas pessoas a, de fato, não desistirem da sua fé cristã, não desistirem do Cristo, não desistirem da igreja. Nos inspiremos na fé desse grande homem, desse chefe militar, que foi santo, que foi Marte e que foi tão ousado, tão corajoso na defesa da fé cristã. São Teodoro, rogai por nós. Amém. Amém.